O povo escreveu numa canção Todo dia as mesmas rimas falando de amor, falando do mar Todo dia o mesmo dilema, as mesmas notícias, a mesma noção Oi, oi Já não me importa mais pra onde vou, que vou, que vou vá Sei que não tenho nenhum Está começando mais um Portal Rock Club Aqui pela Web TV, Portal Centro-Oeste Muito boa noite, eu, Jean Carlos, aquele que você já conhece Aqui com convidados, como vocês podem perceber Do meu lado aqui, Tiago, Jean, vulgo dominão Boa noite, Jean, obrigado pela oportunidade de receber a gente aqui O prazer é meu, aqui do meu lado, Isabela Tudo bem, Isabela? Boa noite, tudo bem, prazer também estar aqui com vocês pela primeira vez E na estreia do programa ainda, né? Exatamente, quase Na estreia já foi, já foi A estreia desse ano foi com aquele menino lá, ó Tiago Benevitz Os meninos passam a informação errada Alô, o som, o Tiagão está cortado lá Alô, Tiago, dá uma boa noite Passa pra ele, por favor, Isabela É um sinal É um sinal Pega o Isabela, por favor, só pra falar aí Então, eu acho que foi bom isso aí, hein Queria agradecer o Jean, toda a equipe do Portal aí A gente está colando aí de novo Agora sem a banda, mas enfim, pra dar uma ideia da hora também E agradecer a oportunidade e os meninos aí também Isabela, olha só, fazendo todas as medidas de segurança É isso que vocês têm que fazer também Fiquem em casa Pode não parecer aqui, mas estamos todos aqui a quase dois metros Um do longe do outro É verdade É verdade Sim É um spray ali também É Agora foi Isso Todos os cuidados possíveis Agora temos aqui os sprays Aí, ó, temos até o sprayzinho O dominão é rolezeiro, né? Nossa senhora, Isabela, ela já chega Já Dois pés na porta Vai dar um choque agora É um toro a furiosa, menino É, isso aí Hoje o pessoal vai estar aqui falando do movimento underground Daqui um pouquinho Vamos bater um papo Porque primeiro vamos curtir o som Porque é de lei, né? Curtir um som aqui no Portal Rock Club E vamos relembrar o pessoal que veio aqui Que foi a banda Mutants Que passou aqui o ano passado na primeira temporada Então, minha querida Lisa Solta o som aí Banda Mutants Aqui no Portal Soto Oeste Ué, vamos de lobão, né? Pode ser demais Hoje são duas horas com a banda Mutants, pessoal Pode ficar tranquilo aí Diminuiu duas Falou que iria quatro, velho Tô ajudando, tô ajudando Um, dois, três Fui! Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama De sempre ser Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima Está tudo Cinza, sem você Está tão vazio E a noite Fica assim Por quê? Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama De sempre ser Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica 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 Música Esse é o bicho inteiro Mágica no escuro Mágica no escuro Mágica no escuro Esse é o bicho inteiro Lágrima no escuro Lágrima no escuro Aqui no portal Centro-Oeste Você que gostaria de fazer o seu som também Pode mandar para cá Manda o pedido Manda o linkzinho do seu som Quer dizer, nem precisa disso não Só fala que você quer tocar Me liga que eu trago você para tocar aqui Ao vivo aqui toda segunda-feira No portal Centro-Oeste Vamos bater o papo então Com a galera aqui Para ver o que vocês vieram fazer aqui hoje Como é que ia estar esse projeto novo aí Do Underground Já está aí De quem foi a ideia para começar? Como é que foi isso aí? Então, a gente montou Na verdade eu montei um grupo E comecei a colocar a galera lá Que chama Underground Já está aí E surgiu a ideia Que está rolando aí Umas lives no Brasil inteiro Lives solidárias e tal E predominante No estilo de sertanejo Aí os meninos Colocaram lá no grupo A gente podia fazer umas lives também E unir e tal E aí a gente amadureceu a ideia Já buscou alguns parceiros Surgiu o portal para Gravar com as bandas aqui A gente conseguiu uma parceria Lá do Combs e Bebs Que eles estão dando uma porcentagem Lá para comprar Cestas básicas E a gente conseguiu uns lugares também Para arrecadar E a gente escolheu Colocar roupa de frio e máscara Máscaras Porque tem muita gente Arrecadando alimentos Como a gente está Entrando na época do frio Aí surgiu a ideia De colocar umas Colocar as roupas de frio Só que a ideia também É apoiar os eventos E os eventos da cidade E unir o pessoal do Underground Que a gente está precisando Dessa união aí Não tem acesa também Essa questão do entretenimento Das bandas de rock Dos eventos Que infelizmente Com essa pandemia A gente está Mais em casa E a maioria dos eventos Estão sendo cancelados Pela imprevisibilidade Da situação Então é só uma maneira também De manter Esse elo da galera Com o pessoal Os artistas da cidade O pessoal que está Correndo atrás Com a música E ao mesmo tempo Fazer uma boa ação E é um negócio também Que é importante ressaltar Que além de tudo É tipo independente Assim Não tem tipo Uma liderança A gente está aqui Porque Por exemplo A Isabela idealizou o grupo Alguém deu a ideia Acho que foi O Domino O Domino Falou Vamos fazer um negócio Com as bandas A gente já tinha tocado aqui Aí eu falei com você Para a gente estar podendo Utilizar esse espaço Então é um negócio Que a gente Inclusive Inclusive Mesmo assim Porque a gente vai precisar Muito dos artistas Nesse momento Para estarem vindo aqui Ao Sinais de Semana Que a gente vai disponibilizar Esse espaço Ao Sinais de Semana Dá para fazer um som elétrico Aqui inclusive E assim Aproveitem o portal Porque esse movimento É um movimento Que tipo Ele está adaptado Ao que está acontecendo Assim Porque não tem como A gente não vai ter Previsão de quando vai voltar A ter alguma coisa do tipo Algum rolê Alguma coisa Então é isso Então a gente tem que aproveitar E aí Essa parte Também que a Isabela Falou sobre sertanejo A gente também pode No caso assim Não para dar esses milhões De audiência Mas pelo menos Para arrecadar alguma coisa As máscaras Agora a gente está Na época do frio Inclusive Saca Então essas parcerias São muito importantes Combs e Bebs Real Pax Como que é o nome do É o Combs e Bebs Não A gente está arrecadando Aqui no portal Centro-Oeste Ah é o portal Centro-Oeste Real Pax E Pet Shop Cães e Gatos Que é do amigo Leandro Lá também Que é artista É músico Então está todo mundo Colaborando Esse do Leandro É aquele que fica Na Itarumã Ali? É lá na Vila Santa Maria Aqui perto da prefeitura Não é? É o do cachorro Vinagre não? É É porque ele tem um pet shop E tem uma loja de ração Ele tem uma ali Ele tem a Pet Royal Ali perto da Aliás Fazemos um trabalho Com o Leandro aqui Você viu? Olha ele Mas é cara Tem que pegar umas ração de graça Era uma cerveja Eu acho Mas o Leandro O Leandro Ele é mão aberta Ele sempre paga O Leandro e o Douglas Eles sempre são parceiros Até nos meus eventos esportivos De Taekwondo também Eles estão sempre apoiando Qualquer coisa social Os dois estão ajudando E como é que está a aceitação Dos músicos mesmo? O pessoal está abraçando Ou está meio Meio A princípio Quem está podendo A princípio A maioria está tentando Se flexibilizar O que pega muito Em questão de bandas Com vários membros Devido ao isolamento As vezes por ter parentes Em casa mais velhas Pessoas de risco Fica em déficit Os ensaios Então assim Tanto que a gente ainda está Algumas bandas já toparam Mas estão estudando Possibilidades de Vim fazer uma live Tranquila Sem erro Sem Uma live Agradável E isso demanda ensaio Então assim Exatamente Essa é uma coisa Que está pegando muito Mas o pessoal está se esforçando E vendo as possibilidades Para estar ajudando E estar programando live Para a galera E se apresentando Os músicos Os músicos inclusive Estão tendo que se adaptar A isso também É um negócio Que tipo assim A galera está tentando Fazer a coisa Sem ensaiar E eu entendo Até algumas bandas Ficarem meio receosas Quanto a isso Porque é muito complicado A gente Nós três Nós aqui Pelo menos aqui Que somos músicos É um negócio complicado Você tocar Sem 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 ensaiar É muito Saca É muito complicado Por mais que você saiba A música Muito tempo E toque Há muito tempo Alguma coisa Não fica igual Quando você ensaia Fica diferente Não é a mesma coisa Só que assim Eu acho que o pessoal do rock Está precisando se organizar Mais em esquisito Porque o pessoal Da música eletrônica Já se adaptou bem A gente está vendo Lives de música eletrônica O tempo inteiro Teve duas aí No sábado O sábado Teve A gente já fechou com quatro Para sábado Então o negócio Vai começar Quatro horas da tarde Vai ter umas nove horas da noite Só com o DJ O pessoal da música eletrônica Está abraçando a calma O negócio é porque Tipo assim É dar mais rolê Tá ligado Esse é o lance Banda até tem Como é que dá mais rolê Porque os meninos aqui Já chegam e já desenrolam rápido Galera do eletrônico É ligada Galera faz o rolê acontecer rápido Agora a galera A gente tem Tem toda aquela Tem toda uma infraestrutura Logística E tipo assim Só bateria mesmo Normalmente são três a quatro pessoas Então tem que estar todo mundo focado Para poder ensaiar e poder fazer É um espaço que mantém o distanciamento O pessoal está com medo também de ensaiar E os vizinhos chamar a polícia Falando que é aglomeração Tem esse detalhe Esse detalhe é preocupante É verdade Para quem a gente fora de Jatai Eu não sei se já está acontecendo Que aqui pega em várias localidades Mas quem já está aí Pelo menos se você Der algum vacilo Você leva uma multa de 10 mil reais É, fora que Eu ia falar disso agora Fora que Fica as especulações de que O Goiânia ele inventa Ele aumenta o negócio Tem gente falando que Se pega a multa é de 150 Tem gente que fala que é de 10 mil Não, não Estou falando de aglomeração 750 é a máscara A de aglomeração Pessoal eu acredito Que pode ser detida E quando é Um estabelecimento comercial Que está aberto e regular Que é essa multa maior É, certos básicos Acho que tem a ver com Investir tem um negócio De levar o equipamento E para você retirar aquilo ali Mas isso já tem antes de pandemia Já aconteceu em algum local Então aí já agrava mais Já faziam antes E agora já tem um motivo Para eles poderem entrar E levar tudo E a galera não vai arriscar Perder só a guitarra Seu amplificador É meio que complicado Mas pessoal Mas esse negócio De conseguir o estúdio aqui Foi uma boa Agora vai viabilizar E a gente pode estar se organizando Aqui é bom Aqui está tudo já montadinho É só o pessoal chegar E aí A galera pode vir Fazer o som Só para o lugar Eu vou Como a pandemia Que a Elisa não gosta Que a gente fala Pandemia A pandemia Aí o pessoal às vezes Vai ter que fazer de casa Aqui no programa Está meio ruim Para trazer as bandas Por isso a gente Mudou um pouco o formato Aí a gente vai Conversando aí com artistas Para eles mandarem Os vídeos de casa Que é o caso Do Cassiano Moraes Conhece o Cassiano Moraes Aí Thiago Ô rapaz Esse cara Abraço para ele O menino é bom O menino é bom O cara é foda mesmo Pediu perguntar Que dia que vai ensaiar Pois é Cara Você está dando spoiler aí Daí ele sai Montando um bando Já tem umas cinco bandas Montando uns malucos ali Ele é enrolar Ele é enrolar Mas vamos ver Ele mandou um vídeo Para nós cantando Vamos ver o Cassiano E a sua voz Aveludada Vai lá gordinho Eu falei de pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um frio e sem perdão Mas eu falei de pensar Coração na mão Como um retrão de um bolero Fui sincero Como não se pode ser Um erro assim Convogar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Eles conseguem nos deixar Num bar Com um vinho barato E um cigarro No cinzeiro E uma cara embriagada No espreito No banheiro Seus lábios são Labirintos Laminas Que atrai os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana Eu entro sempre Na tua dança De cigana E eu falei de pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei de pensar Coração na mão Como um retrão de um bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Seus lábios são Labirintos Que atrai os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana Eu vim do mundo Todo dia Na semana Seus lábios são Labirintos Ana Que atrai os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Eu entro sempre Na tua dança De cigana É É É É É É É Isso aí Cassiano Moraes Palmas Para você aí Cassiano Canta muito Nosso amigo Odin Ele está tendo que fazer Desse jeito Até vou começar a fazer Pedir os artistas Para mandar Para o Tiago Depois mandar No violãozinho Fazendo uma acústica em casa Inclusive Quem quiser Fazer um Fazer um A gente estava falando A respeito da campanha Que quem não Quem não for músico E quiser participar também De forma visual Fazer um videozinho Explicando como é que funciona A campanha É Como é que Onde vai ser os pontos De doações E E vender a sua ideia De solidariedade E tal E pode mandar Para as nossas páginas A gente Acredito que até o portal Possa estar Né Fazendo esquete Desse vídeo A gente Cole esses vídeos Né Mais de um Faça uma montagem Vincule aí Eu fiquei de gravar o meu Né Até esqueci Vamos aproveitar Que depois no final do programa A gente pode gravar o vídeo Aqui também já Claro Porque eu acho que a ideia Além da ideia ser nobre A gente está ajudando Uma classe aqui Que é a classe artística Da cidade Porque tipo assim Não é só a galera das bandas Tem os DJs também O pessoal do rap Enfim Tem toda essa galera O Roger mesmo Que veio aí ontem E fez um som Então tipo assim A gente está É uma forma de mostrar Que tem muito artista Na cidade E que eles têm Não só a contribuição Artística e musical Mas como também A contribuição social A gente tem aquela consciência De ó Pô a gente quer fazer uma diferença Na cidade onde a gente vive E essa coisa toda E também é importante Quando tem um veículo Que alcança Um público diferente Igual o pessoal do portal aqui Porque às vezes As pessoas nem sabem Que já está aí Tem bandas de rock Tem tantos DJs Não tem uma visibilidade Tão grande Esse pessoal está sempre Empenhado nessas causas Pois é Não só a gente Como outras pessoas Que produzem eventos aí Alguns bares alternativos Também que produzem eventos Que produzem campanhas Dentro dos seus estabelecimentos Sempre em prol De ajudar alguém Alguma pessoa mais carente Ou algum meio Sempre tem gente Que ajuda Mas assim O pessoal também Tem que se ajudar O pessoal que toca O pessoal tem que correr Mais atrás Eu vejo o pessoal Muito parado Mas o pessoal tem medo De mídia Tem medo de aparecer Com certeza Você quer ser artista Então aparece Manda o contato pessoal Fazer a live aí Vem aqui no programa Para fazer a live Portas tem Não adianta ficar só em casa Reclamando Era isso que eu ia pontuar Nesse momento Mano Isso aqui é uma oportunidade Foda Com o pedal da palavra Porque isso aqui Vai para Não sei quantos Facebooks Vai para Fora de Goiás É um negócio que tipo Saca A gente tem que aproveitar Não só isso Mas vai para o mundo todo Você mandar esse link Lá para Mr. Dan Sei lá Para Narnia Chega fácil Mas está mal vivo É isso É uma chance Que a gente tem A gente está ao vivo Aqui no Youtube Isso aqui você pode ver De qualquer lugar Do planeta Do planeta O trabalho Ainda ajuda Uma causa social E é até também Uma forma de quebrar Os estereótipos Sociais Que o pessoal tem Pela cultura underground Agora as coisas Já estão melhores Mas o pessoal Lembra que Na nossa época De adolescência O rock Não era muito bem visto Na cidade Agora graças a Deus Mudou bastante Mas aí a gente pode Estar contribuindo E assim Atraindo também Um público Porque o pessoal Depois vê a banda Que acha bacana Chama para tocar Em algum lugar Alguma festa É uma forma De divulgar o trabalho É uma forma De manter O trabalho Do artista em foco Até mesmo Por questões Por exemplo O Roger Que veio aqui ontem Ele vive Um exclusivamente Da música Roger Ace Heaven Sync É detalhe O cara Já teve uma banda De black metal Black metal Ele já passou Por todas as vertentes Do som Já cantou Samba de gafieira Já Grupo de forró Jogando nas ondas É um cara Que ele acredita Na música em si E ele segue O sonho dele Então assim Voltando ao contexto De que ele Se dedica Inteiramente Como artista E nesse período Ele está Sem poder trabalhar É uma forma De manter o foco Do trabalho dele É uma forma De quem quer Divulgar o seu som Seja de longa data Seja de agora E acredita nisso Não tenha receio Eu queria deixar claro Que tem gente Já está aí Que ainda compra Muita ideia Das pratas da casa Do que vem de cá Das bandas Da galera do rap Não só musicalmente Do pessoal Que faz teatro A gente está aqui Para ajudar A discernir Nessa Esse 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 Vasto leque Aí Relacionado A cultura Exatamente Meu cliente Thiago Vou aproveitar Agora vocês aqui Que nós temos aqui O momento notícias Que falam de notícias Do mundo da música E vocês estão aqui Para comentar Já que nossos Os meus comentários Oficiais Estão ali tomando O que você está bebendo lá Rapaz Será O Bananão Diz que está tomando É de Xabé lá É de Xabé lá Então vamos para um minuto No momento notícias É chamar a Xabé lá Vou achar com vocês Comentários de vocês Primeiro vamos falar Os hábitos nunca mudam Isso Vamos falar do Iro Primeiro Elisa O Iro lançou Música nova A música Deixou até ver aqui O nome da música nova Do Iro aqui O Amor te faz O Amor te também Tente faz errar Estou bom para ler A canção faz tempo Que eles não lançavam Uma música E essa música Parece que é uma primeira Do que Eles estão pretendendo Pretendiam Não sei Vamos lançar ainda o álbum Esse ano O 12º álbum do Iro Tem aí Tem aí Elisa Um pouquinho dela Para nós Só para a galera Curtir Aqui que tem As vezes eu sinto Que a vida É curta demais O som do Iro As vezes eu ajo Por emoção Você tá ligado Que teve um show Do Nasa Que já tá aí Vocês foram? Quem tava? Eu lembro Mas não fui Não tem um dia É só o Nasa Eu perguntei Desculpa Eu acho que foi Teve um show do Nasa Na carreira solo Com o vocalista do Iro Teve, teve Eu só queria voltar aqui Esse ano Eu acho que eu fui Eu acho que a gente Inclusive Eu acho que a gente Estava lá Como é que é Eu acho que eu fui É porque tem muito tempo Pra memória Que onda é essa? A gente passou a garrafa de uísque Pra dentro também Enfim Várias coisas Eu não fiz parte disso Enfim Pois é, o rock nacional Precisa Tá precisando Pessoal lançar música nova Realmente Só que assim Esse pessoal Do rock mais antigo Eles Estão tentando sustentar Um negócio Isso é a minha opinião Estão tentando sustentar Uma imagem das bandas Frente às mídias As grandes mídias Tanto que você vê Que As bandas do passado Ainda são as únicas Que tem a oportunidade maior De estar nos meios Nos grandes meios Da nossa televisão brasileira Rádio É Em contrapartida A gente tem muita banda De total excelência Cara No underground Né Brasileiro Tem muita banda nova E agora ficou mais fácil Da gente conhecer Por conta das redes sociais Da internet Só que é tanta banda Que é impossível conhecer todas Né E ainda assim O que acontece Os grandes empresários Não compram ideia Por Da maioria das vezes Né Por essas bandas Ficarem retidas Ao As mídias sociais Apenas E Ao underground brasileiro A independência Na verdade Hoje em dia Tem bandas Que nem almejam isso Também Né São autossuficientes É Porque esse negócio Se assinar com gravadora Aí você fica Que negócio refém E tal Tem toda uma história Né Do pessoal Que Que faz contrato Com gravadora Aí muitas Preferem ele Seguindo Do underground Tanto que tem Várias bandas Né No segmento Nacional Que Experimentaram Esse sonho Né E Caiu em si Muito rápido Caiu por terra Muito rápido Tem uma banda De Goiânia mesmo Agora Aurora Rules Eles estão Acho que eles estão Quase com 10 anos De trabalho Não sei E Com vários clipes E os clipes são de muito Boa qualidade As músicas Eles chegaram a assinar Com uma gravadora De nível nacional Contudo Eles cancelaram O contrato No começo de um mês Devido as resistências Que eles queriam fazer Alterar muito Da essência Da banda deles Entendeu E Após Eles não assinaram E após isso Eles fizeram um clipe Muito interessante Falando Dessas circunstâncias Que eles passaram E Fora isso Outras bandas Já que de renome Que né Pularam Voltaram Pro Cenário underground Pro cenário underground Que assinaram Com um grande Hoje em dia Também está muito mais fácil Você gravar Um CD Gravar uma faixa Que seja Antigamente Tinha que pôr As qualidades Memoriam gravadora Que tal Mas é justamente Mas é justamente Eu acho que por essa Diversidade Que essa variedade Até as próprias Bandas mainstream Tipo igual A gente estava falando Sobre o vídeo Do Ira mesmo O Ira mesmo Passou por uma mudança De formato Tipo o Nazi Saiu da banda Tanto é que eu falei Do show dele Voltou pra banda Enfim Mas as bandas Do mainstream Elas também Tipo assim Elas também Deram uma sumida Elas também Estão mais se aproveitando Desse momento Redes sociais Essa coisa toda O Capital Esses tempos Fez uma live Uma live Foda Inclusive Eu nem gosto muito de Capital Mas assim Nada contra Mas assim Tem o Ives Passarel Que tocou no Viper Que era a banda Do André Matos Enfim Mas assim As bandas mainstream Elas estão Igual por exemplo O Ira O Ira por exemplo Que é Essa música nova Quanto tempo Fazia que você não Ouviu falar do Ira Pois é Hoje a gente só tem O Edgar e o Naves É porque por essa variedade Igual por exemplo O último registro deles É o acústico Em 2007 Que eles lançaram O acústico Os shows são caríssimos Mas eu acho que vale a pena Se vender show É o que Mas dependendo da banda Vale a pena Não assim Você paga chorando Mas você vai E acha bom Volta E é memorável Mas pela escassez de show Show de um patamar maior A gente Pelo menos aqui Quando vem A gente fica doido Para pagar É mas em contrapartida Tem Eu vou levantar Essa questão Porque pode parecer Hipocrisia Mas é a real Ela tem que ser falada Cara A pessoa se esforça muito Para ir em um evento Que ela almeja De um artista Que ela gosta Paga horrores Viaja Junta aquele dinheiro Tudo Eu não tiro Da pessoa A vontade De fazer isso E o merecimento De fazer isso Não é por buscar E falar Não Vou ver aquele artista Que eu gosto E tal Mas ao mesmo tempo Tem muitas pessoas Que fazem isso E reclamam De ir em um evento E pagar 15 reais 10 reais 10 reais Pra ver um brother Saca Pra Quer entrar de graça Te pede ingresso Te pede ingresso Pula Pula o muro da festa Pula a grade Entra pelo fundo Quer entrar de graça Faz escândalo Pede bebida de graça Não quer pagar nada Nossa cara Te chama de mercenário ainda Chama de mercenário Você faz um esforço Do caramba Me desculpa a palavra Mas a gente faz um esforço Muito grande Pra estar fazendo isso É Galera A galera acha muito caro Pagar 15 reais Até mesmo Que muitos dos eventos Que são feitos Pelo pessoal Do rock and roll Não só a gente Mas a maioria do pessoal Que fazem festa de rock Eles fazem de forma Fazendo proposta Acho que o banana É desse que pula o muro Buscam Nossa que absurdo A maioria dos eventos São feitos de forma independente Isso dá muito trabalho E é muito A palavra pra mim É triste mesmo Quando você faz o esforço Você Tenta manter acesa A cena da sua cidade E também tem os críticos De rock que já tá aí Que é aquela galera Ela fala que não vai na festa Ela convence todo mundo A ir na festa Coloca mil e um defeito É o primeiro a chegar E o último a ir embora Isso aí eu falo com propriedade Porque a galera das antigas Sabe que eu organizava Os eventos aí E eu fiquei realmente assim Triste com a situação E desisti Porque eu acho que Eu também sou psicóloga E tudo que a gente faz A gente espera uma recompensa Na cena do rock Você sabe que a recompensa Não será financeira Mas você espera Que pelo menos as pessoas Elas reconheçam O trabalho da gente O tanto que é difícil E apoiem a cena Eu não faço mais eventos Mas faço questão de apoiar Principalmente dos meus amigos Divulgar, participar E pagar o ingresso Ir lá e consumir E não pedir nada de graça Então acho que Fica a dica aí Porque o pessoal Precisa pagar o evento E continuar fazendo Porque a tendência É a galera desistir Porque o pessoal não apoia É igual Inclusive Eu tenho A produtora Juntamente com meus amigos Bruno Souza E Bruno Galo Que é a Galo Velho E a gente Estão tentando Tradicionalizar um evento Agora que é o Ariranha Ariranha Besky Festival Teve a primeira edição Ano passado Foi muito Muito boa Muito obrigado Foi boa mesmo Apesar que eu não me lembro Enfim Foi boa A parte que eu lembro Foi boa E a gente vem se esforçando Apesar de o evento Ter sido ótimo Ano passado A gente teve impasses Não só por parte De pessoas Que deram trabalho No evento Mas isso é normal Mas de erros Também que a gente cometeu E a gente Senta sempre Para estar olhando E falando De que forma A gente pode arrumar E de que forma A gente pode fazer aquilo E melhorar E eu vou falar um negócio Para vocês Esses eventos Dependem Primordialmente Do apoio Da galera Que curte Uma cena Underground Independente Do contexto Para a gente Estar fazendo Porque É como a Isabela Falou A gente espera Primeiramente Um reconhecimento Da galera Entendeu E aquela vontade De continuar Se a pessoa não vai na festa É só ela não ir A galera do rock Eu não vou na festa Eu vou nos grupos Tudo falar mal da festa Eu não quero que ninguém vai Aí começa aquela brigaiada O pessoal não quer ficar No meio de briga E acaba que De última hora O povo desiste Isso não acontece Não O que que é isso Nunca vi isso aqui O que que é isso Eu não estou sabendo Meu Deus Eu estou chocado De ser molado É só Vamos lá É foda Só queria fazer um atendinho Final mesmo Porque também Além disso Também em evento Às vezes acontece também De você tocando Num espaço Que seria um bar Um pub Um qualquer coisa E aquele cover De 5 reais O pessoal acha um absurdo Não vai Eu não vou pagar Os 7 reais Paga 12 contas na cerveja Bebe umas 20 Mas não pode pagar 5 reais no cover Esse tipo de coisa É complicado Agora sobre essa questão Que a galera está falando Sim Acontece muito Mas acontece muito Geralmente De quem não põe as caras Para tocar Nem tocando Com banda E nem organizando É só a galera Que vai mesmo E gosta de Mas é típico Da galera De hoje em dia Não faz a cena Acontecer E fica criticando Na internet Mas isso não vai Assim Não sei Mas atrapalha Eu já fiz eventos Eu sei que atrapalha Bastante Isabela Você acha que mudou Muita coisa Daqueles tempos Para lá Igual por exemplo Parece que a galera Está mais tranquila Porque sentido falta Mas aumentar Eu falo assim Eu acho que o público Diminuiu Só que a galera Está criticando menos Por quê? Porque eles viram Que se ficar criticando Não vai ter mais Justamente Aí o trem Foi acabando A galera Não estava querendo Fazer festa mais E eu acho que os críticos Pensaram bem Não só isso também Muitas bandas Começaram a se desfazer Teve muita banda Se desfazendo também Teve uma época aí Que estava escarço De banda Estava bem Demais Demais E sempre tem anos Que as bandas Eu acho que teve um período Que estava só A M. Tentes A Projeto aqui tocando Acho que tem que aproveitar Agora também Porque está rolando Até a M. Tentes Ficou só a Cuxo Fazendo só eu e o Zé Eu lembro Nessa época da M. Tentes E cara Você tem que falar Qual a época do Projeto Porque a gente já teve Ato de três anos A gente já teve Vixe Projeto Acho que a gente É uma lenda Já está aí Tocando nessa banda Eu acho que a galera Tem que se juntar agora Que acabar essa pandemia E organizar os eventos O pessoal que está Nas organizações Eu não estou mais Estou só apoiando Porque o poder público Está apoiando Tem que aproveitar isso aí Para conseguir Uma ajudinha Na minha época Também era mais difícil Porque era outra gestão A gente ia lá Levava um ofício Pedia um apoio lá Não conseguia nada Agora o pessoal Está apoiando a cultura underground E outras culturas Os 500 não tinham espaço Na cidade Tem que aproveitar isso aí Até o pessoal do rap Que faz isso aí Já fez muito Vamos soltar agora A matéria com eles Elisa Que tem Tem um festival goiano Que teve aí O Canta Rap 2020 E tem representantes Já tem essas aqui Que é o Jipão Maioria E o MC Sonoro Aí eu bati um papo Com eles hoje à tarde Vamos ver como é que ficou A matéria Por telefone Salve salve Sonora Salve salve Jip Maioria Prazer E primeiramente Já parabenizar vocês aí Por estarem Entre os 30 melhores Do festival Canta Rap Festival goiano Queria já pedir pro Jipão Já dar uma Falar um pouquinho Desse festival pra gente Salve salve Jip Maioria Aqui na voz Então mano Esse festival É o Canta Rap Né mano O festival realizado Pelo CRJ O pessoal lá de Goiânia Que tem como um dos mentores O Black Um cara que eu tenho Algum conhecimento com ele Então esse é um festival Que reuniu MCs do Goiás inteiro Né mano Que quis abrangir Todo o território goiano E desses MCs 30 foram classificados Entre esses 30 Foram dois de Teens Tá ligado Foi eu e o Mano Geis Que escreveu Que classificou pra essa parada Mano Geis Era MC sonoro Pra quem não tá ligado E A expectativa era muita Né mano Sobre esse festival Tinha GOG lá Como jurado Tá ligado Um das minhas referências Aí do Rap Nacional Infelizmente Por conta da pandemia Não deu certo Mas tamo aí Esperando pra ver Depois que tudo acabar O que que vai acontecer Minha expectativa é muito boa Sobre isso tudo Tá ligado Pessoal Tava vendo aqui também Que Dos 30 classificados A maioria é de Goiânia E a parecida é de Goiânia Que ali né Hoje em dia Praticamente a mesma coisa Mas tem uma galera boa Do interior também Queria ver com o MC sonoro Como é que ele tá vendo Essa inclusão do interior Aí no Rap Goiânia Salve salve aí Então É muito bom O cenário do interior Do Rap Goiânia Ter visibilidade né É sinal que a gente tá Tá em ascensão Porque Por várias vezes Tem muitos artistas bons Aqui em Jatai Rio Verde Interior mesmo Não vou Então Por muitas vezes A gente ficaram no anonimato Muitos artistas bons Que poderiam estar aí Se demonstrando E esse festival Vem pra Dar um novo ar Pro nosso cenário Do Rap Goiânia E com essa parada Da pandemia aí Cara Queria até ver com vocês Como é que tá a expectativa Pro Rap Pra esse final de ano Metade do ano ainda Pra percorrer Mas vai saber lá Quando é que vai poder Fazer eventos Mas tem até alguma Coisa em mente Ainda pro futuro Mano como dizem né O futuro só a Deus pertence Devido a essa pandemia E tá difícil Falar qualquer coisa Mas A gente tem algumas coisas Meio engatilhada Inclusive eu tenho um show Marcado pra Barra do Garça Se eu não me engano É pra julho Ou junho Não me lembro Não tenho certeza Se ele vai se realizar Mas tá lá Tô marcado lá Pra ver o que acontece Deus ajude Que tudo melhora Até lá Né não mano E Sobre mais mano Acredito que logo logo Vamos descobrir Uma cura pra isso aí Né mano Porque sem uma vacina Tá difícil Poder sair na rua Né não mano O problema nem é nós mais Agora é a tal da vacina Que tem que sair E é isso aí Espero que tudo dê certo Logo logo Tudo se normalize E que a cena do rap Jataiense Volte ao normal Como sempre Né mano E volte melhor do que nunca Mais profissionalismo Mais garra Mais união E é isso aí É isso aí Pode crer Jip Maioria E MC Sonoro O pessoal aí Pode seguir o Jipão aí Galera Lá no Tem o canal dele Tem no Youtube Tem no Instagram Tem no Facebook Tem no Spotify São bem massas Eu gosto Os clipes deles São bem produzidos E tem o Spotify Também tem músicas inéditas Pode entrar lá E curtir o Jip Maior Lá E o rap é a mesma coisa Do rock Inclusive O rap Deu uma Uma ascensão Interessante Aqui na cidade Com o Jip Maior O Sonoro É meu vizinho Abraço Ou seja Nesse lance aí Cara Os caras estão Eles estão Pegando um lance Independente Para eles E estão seguindo Estão fazendo batalha Nas praças Se esforçando Para soltar som Aí Na internet Jipão fazendo uns clipes Independentes Fez um clipe ali Que ficou Eu não lembro o nome da música Você não lembra Thiago? Aquele que foi feito Na praça Ali na Bíblia Cara Eu já estou ligado Nesse clipe Tem um monte Tem um monte de visualização É um clipe É o lopo em pele De cordeiro Acho que é essa É essa aí mesmo A ideia é que a gente traga Para as lives também O rap Claro Claro Com certeza O rap O rock E a música eletrônica Foi o que a gente pensou A princípio E outra coisa Muito interessante Que é legal Deixar em pauta Nessa cidade Em muito tempo Não teve tanto Uma áurea tranquila Entre essa galera Cara Porque É bicho Que já foi foda Aqui nessa cidade Mas isso faz um quê Também É bom É na minha época De adolescência Cubana não Já tinha 30 anos Nossa Que engraçada A Isabela Hoje ela está Atacada 59 anos Sem me ver Ela banhada Tinha numa formal Aqui toda Sempre jovem Sempre jovem Eu conheço a galera Não tenho culpa Não Mas nós estamos vivendo Uma época muito interessante Nessa questão da música Porque a galera do rap Via a galera do rock Via a galera do rock Batia Menos nas meninas A gente ficava só Vendo os coleguinhas apanhar Era complicado E era o jipão Eu lembro que era o jipão É né O jipão O jipão Já defendeu a gente Nossa senhora Já salvou Saca Porque tipo assim Era a galera Que ficava na rua Até mais tarde Era a galera Saca Não só do underground De estilo musical Mas E as vezes acontecia Só que isso também Faz muito tempo Era uma outra época E a gente não pode analisar Aqueles tempos Com os olhos de hoje Até porque Essa interação É uma interação Muito massa Inclusive Eu mesmo Quando eu estava dando aula Ano passado Na escola Que Eu levei o jip Para fazer um som Os moleques Piraram no jipão Entendeu Foi um negócio Muito massa Entendeu Então tipo assim A gente tem que fazer Essa interação E que bom Que isso Fica só nessas histórias Assim De você ficar rindo E lembrando dos tocos Que você tomava Dos irmãos É interessante Porque a gente evoluiu junto A galera do underground E está todo mundo Fazendo acontecer E hoje a gente Se respeita Virou todo mundo tiozão A gente viu tiozão A gente acalma a cabeça Pessoal E serve de exemplo Também para os mais novos Exatamente Não levou a nada Aquilo lá E não vai virar Nada se tiver isso Para frente Queria falar Para vocês aí Falarem os pontos Primeiramente de troca Onde vai ter E se já tem o pessoal Para o evento De sexta, sábado E domingo Sexta-feira A gente vai trazer O Ricardo Barros Que é um professor de música Que morava em Mineiros Teve algumas bandas lá Muito bom A gente já teve Uma banda junto Inclusive O cara é muito bom Músico Ele é professor E também é psicólogo Não sabia que ele é psicólogo Não É, eu estou formando psicologia Ah, é, tem isso aí Só tem psicólogo, rapaz Vai ter ninguém para tratar O cara vai analisar Nossa mentira O psicólogo trata no outro E aí O Ricardo é um cara Nossa, ele é muito bom Gente boa Muito educado E aí o pessoal Da música eletrônica Assim, eu tenho muita amizade Com o pessoal da música eletrônica Já organizei um evento aqui também Sempre ajudei a divulgar E eles estão abraçando Bastante o projeto A gente conseguiu Quatro DJs para tocar no sábado Vai ter um que chama Acabei de adicionar ele aqui no grupo Vou olhar o nome aqui Tem o Brunão Quem sabe faz ao vivo Vai ter o Brunão E Deixa eu ver qual que é o outro O Matheus Só que tem os donos artistas Porque galera Vai falando com a gente Aqui enquanto você está no rolê Tá ligado Olha o meu Olha o meu Olha aqui o meu também Vou pedir ver Eu queria saber também Está transmitido só pelo portal Ou está tendo em outro canal também A Isabela está transmitindo pelo Facebook É, a gente compartilha lá Não, o pessoal é assim A ideia é que as bandas Eu posto isso aqui também Na página do projeto também Vocês mandam para nós Já é As bandas e os músicos A gente quer ajudar eles a divulgar As páginas profissionais Então, por exemplo Alguma determinada banda Que tenha uma página profissional Ou seu Facebook Ou Instagram pessoal E queira compartilhar também Aí a gente sempre divulga O que vai estar passando O pessoal da pessoa E aqui no portal Certo Pois é Então Tem os Fechou já São quatro DJs Tem o Gabriel É o Gabriel E o Bruno E o Marquim O Marquim Os nomes de DJ E tem o Matheus também A gente está falando o nome Que a gente conhece Mas eles Eles tem o nome artístico E depois a gente vai estar divulgando Eu queria perguntar também Sobre o pessoal Por exemplo De Mineiros Rio Verde Quiser fazer Tem como De lá fazer Rapaz Tem demais Inclusive A gente até Fiz um convite Para um pessoal Para alguns artistas De Rio Verde E estão tentando Flexibilizar a situação Para estar fazendo Para a gente E logo que tudo der certo A gente já vai divulgando De acordo com o pessoal Fotopando A gente já vai Soltando para cá E fazendo montagens Já divulgando Nas plataformas Que apoiam o evento Igual o portal Nossas páginas sociais E fica Já fica o convite É domingo mesmo A gente está com a vaga Para quem quiser Fazer um som aqui domingo Por enquanto A gente já fechou Só sexta e sábado Já convoco o jipão Já fica convocado Para domingo Acho que o jipão Está assistindo aí Vamos ver Vamos ver Pois é Então agradecer vocês Se vocês quiserem Falar mais alguma coisa Pode ficar com vontade Eu queria ressaltar Mais uma vez Para quem tiver interesse Em participar Dessa campanha Do ano Agasalhos e Máscaras Os pontos de coleta São a Real Pax E o Pet Shop Cães e Gatos Aqui também No portal E Vamos fazer essa boa ação Gente A gente sabe A gente fala muito Daquele negócio Ah o frio chegou O frio é legal O frio deixa as pessoas Mais elegantes Gente O frio deixa Pessoas com frio Entendeu Pessoas que não tem Porque não tem Não tem um teto Não tem onde Repousar a cabeça Com tranquilidade E E o frio Como se diz É frio É frio É frio É uma situação complicada Porque a gente fala Do conforto do nosso lar Tendo roupas de frio Agasalho Uma coberta E agora com essa época Da pandemia As pessoas Muitas estão sem trabalho Sem dinheiro E aí Como é que vai fazer Para comprar roupas de frio Principalmente as crianças E porque a maldita Desigualdade social Ainda permite Em existir Nesse paizinho Do caramba Então Da minha parte Eu queria Queria agradecer aqui O pessoal do portal Que está dando a maior força Para o projeto O pessoal do nosso grupo Que tem interagido E apoiado bastante Aqui no WhatsApp Os nossos apoios Que são o Combs e Bebs A Real Pax O Pet Shop Cães e Gatos E aqui o portal E o Ricardo Barros Lá também Que está apoiando a gente Da escola de música E queria pedir Mais uma vez Para o pessoal Vamos ajudar com doações E para a galera underground Eu falo Que vamos se unir E divulgar esse projeto E participar Porque a gente só tem a ganhar Igual eu falei A gente pode estar usando Esse formato Para apoiar eventos futuramente Ajudar a divulgar Arrecadar alimentos Nos eventos Uma forma de atrair Mais público Então acho que com essa união A gente só tem a ganhar Crescer alguma coisa E até depois Passar esse momento E não só Além de todas essas questões Levantadas por aqui Tem a questão Da classe artística E ela envolve E aí você não vai entrar Em pormenores De tipo Ah, é rock É rap É artista Irmão É artista Você é artista Aproveita esse canal Aproveita esse canal Porque tipo assim Ah Não tem nada para fazer Você não A ideia é que você não saia de casa Que você fique em casa Que você não receba visitas Que você Então você consuma esse conteúdo Dos artistas da terra Que estão sendo colocados aqui Para nós de uma forma Que eu acho que isso é inédito Fazia tempo que eu não via Isso é verdade Ressaltar isso Eu não sabia que tinha Esse tanto de DJ Aqui em Jatay Eu estou E ainda deve ter De sua metade Vai aparecer mais um monte Então Então você tem que aproveitar Assim A gente tem as bandas aqui Eu já citei Quando a gente veio com um projeto Mas não custa Falar das bandas De Jatay Venham tocar aqui Vamos aproveitar isso aqui Vamos movimentar isso aqui Vocês vêm Toca Sei lá Uma ou duas horas Não sei Vai depender Mas mano Vamos fazer Porque tipo assim Isso aqui por exemplo A gente tem que fazer Funcionar Aqui com a gente Dentro da cidade E também Mandar esses links Para fora Criar uma base aqui Para depois Claro Porque tipo assim Isso aqui ó Vai estar no canal O canal lá do portal Rock Club Por exemplo Tem todos os vídeos De todas as vezes Que as bandas tocaram Você vai fazer a sua like E vai ficar esse vídeo lá Que é disponibilizado Para você utilizar depois Então venha Faça Outra coisa Vai para muitos Facebooks Vai para muitos lugares E com um link Você pode mandar Para qualquer lugar Aproveite Porque além da causa Ser nobre Que a gente precisa Ter essa consciência Da causa ser nobre Ficar em casa E essa coisa toda Cadê a máscara A minha está aqui Enfim A gente para arrecadar Máscara e arrecadar Alimento Alimentão Desculpa Máscara e agasalho Agasalho Isso Máscara e agasalho Para resolver Pelo menos tentar Ajudar né mano Para tentar ajudar Pelo menos Fazendo um pouquinho Cada um fazer um pouquinho A gente chega Num objetivo maior aí Sim com certeza E resolver o problema Da classe artística Dando esse canal Para ela poder Estar aqui Para fazer as suas coisas Entendeu Com certeza Obrigado pela oportunidade Eu que agradeço A presença de vocês aí É importante isso que está falando Dar parabéns para o canal Pode ser que seja O início de uma Uma era interessante Aqui da música Já está aí Uma união maior Como a Isabela falou Vamos apoiar os eventos Vamos apoiar as causas sociais Vamos apoiar a cultura Da nossa cidade Não só no segmento musical Mas também no teatro No esporte Enfim É isso aí Obrigado Obrigado Boa noite gente Obrigado Thiago Jean Júnior Juntou meu nome Do meu irmão No mesmo Thiago Isabela Obrigado a vocês Pela oportunidade Mais uma vez Pessoal de casa Obrigado também Semana que vem A gente volta com o programa Trazendo aí novidades Esperamos que vocês compartilhem Dê o seu like Dê o seu like No Facebook Instagram E Youtube Portal Centro-Oeste Pode entrar lá Que vai ter tudo isso aí Desponibilizado Obrigado Elisa Ali nas picapes Zé Frutuoso e Luizão Ali nos bastidores A todo mundo E a gente vai finalizar aí Com o Galo Power Que passou aqui Para o programa também Abraço para o Bruno Galo Fica aí com vocês Nossa Tá precisando de uma live Também né Live do The Galo Power Mas nossa E esse mais abraço É isso aí Fica com o The Galo Power Até mais pessoal Até segunda-feira que vem Até mais Valeu Fica com o Galo Power 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 Música 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 Você acabou de assistir mais um programa produzido pela TV Portal Centro-Oeste. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Mande perguntas e sugestões pelo nosso WhatsApp.